Urgente! Atacante Elkezon é alvo de John Testor. Olha só! Fala torcedor do Botafogo! Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades que rolam no fogão em primeira mão. Cercado de expectativa, Matias Segovia fez sua estreia pelo Botafogo no sábado, na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no estádio Nilton Santos. Ele entrou aos 32 do segundo tempo e, nos cerca de 18 minutos que esteve em campo, deixou uma boa primeira impressão. O meio atacante de 20 anos demonstrou boa técnica com a bola nos pés, habilidade e ousadia para dar passes rebuscados, errou apenas um passe. Foi pouco tempo em campo, mas o suficiente para despertar a esperança de que Matias Segovia tem potencial para se tornar um jogador importante no elenco. O físico Franzino fez despertar algumas dúvidas sobre as chances de ele conseguir se adaptar bem em disputas tão acirradas dentro de campo, mas ele terá ao seu lado o apoio de Luiz Castro, que tem longa experiência em lançar atletas jovens. O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o César Valerro, do Peru, no estádio Nilton Santos, pela segunda rodada da Sul-Americana. Para não perder as últimas notícias do Botafogo em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! Na manhã deste sábado, o atacante Elkezon anunciou por meio de suas redes sociais a saída do Grêmio. Contrato do atleta iria até o final desse ano mas não foi renovado. O atacante de 33 anos chegou em Porto Alegre em abril, após ter passado um período sem clube ao deixar o Guangdu FC, da China. Com a camisa do Grêmio, Elkezon disputou 23 partidas e marcou 4 gols. Agora livre no mercado, Elkezon já desperta o interesse de alguns clubes do Brasil, como o Botafogo. A diretoria de futebol não confirma, mas fontes de dentro do clube falam sobre o interesse de John Testor em repatriar o jogador. Segundo fontes, Elkezon tem experiência e técnica para auxiliar o time nas competições que irá disputar em 2023. E aí, torcedor! Gostaria da volta de Elkezon para o Glorioso ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.